Nós estamos indo para o jogo do Chicago White Sox, um dos times de beisebol aqui da cidade. Meu nome é Marcos, vivo há 20 anos em Chicago. Uma das tradições que tem aqui nos Estados Unidos, com relação aos jogos em geral, é essa coisa do churrasquinho, né? O pessoal entra cá, fala o seu próprio churrasco e com a família, os amigos. O churrasquinho americano fica muito diferente do nosso famoso churrasquinho de gato, né? Pela minha experiência que eu tinha no Brasil, o que eu fazia é me reunir com meus amigos e queimava o pé de cerveja. Bebia todas e mais meia dúzia, depois ia para o estádio, né? Aqui é uma loja que você pode comprar camisas, bonés. A venda de artigos é uma das maiores fontes de receitas dos clubes, né? Então você vai encontrar isso em vários pontos aqui do estacionamento, acerca do estádio. Essa é a nossa versão, mais ou menos, porque eles chamam de bocha lá no Brasil, né? Você tem que pegar e jogar lá no buraco. How many points? Olha só! Obrigado.